Olá, minha gente! Tô aqui pra gravar mais um vídeo de maquiagem pra vocês. E a maquiagem de hoje, eu vou tentar mudar a maquiagem que eu tô. Desculpa pela voz, que eu tô um pouco gripada, mas vamos lá. Eu hoje usei um delineador, passei um delineador, tá? Normal, até aqui só, e embaixo eu fiz com lápis e sombra preta. O que que é o que a gente vai tentar fazer hoje? Já vou cortando a fita aqui pra ir economizando o tempo. Vamos fazer, aproveitar a maquiagem que eu já tô. De repente, pra um happy hour, ou pra você que foi trabalhar assim, e vai sair. Então a gente vai aproveitar o delineado que a gente já tá, e alterar essa maquiagem. Tô usando aqui uma fita crepe, tá? E vamos arrumar o delineado. De um delineado simples, quase não tá puxado, pra um delineador gatinho, tá? Ó, colocou a fita. Eu já tô com a pele feita. Base, beijinho, beijinho 04, da Mary Kay. O pó eu tô usando o Ivory 2, também da Mary Kay. Antes eu passei o hidratante da Mary Kay, o hidratante com um redutor de linha de expressão. Não tô com ele aqui agora, mas no próximo vídeo eu prometo que eu vou pôr pra vocês. Como contorno, eu usei essa parte mais escura aqui. Esse aqui é contorno iluminador, o Diva, também da Mary Kay, tá? Usei a parte mais escura. Fiz um pouco de contorno no nariz e na bochecha. Tô com o nariz um pouquinho vermelho, mas na verdade é porque tá frio demais aqui em fase do sol. Tipo, daí quando tá frio e tá sol, eu fico vermelha, tá bom? Então vamos lá. Na pálpebra eu só tinha passado pó, igual eu passei em todo o rosto, tá? Então aqui eu vou pegar uma sombra clarinha, mas não é obrigado, tá? Vou pegar uma sombra clarinha. Essa aqui é a paletinha da Vult. É a 01, Diva. Dá pra ler bem, né? Ó, minhas unhas estão feitas francesinhas. Fiz essa semana, depois de duas semanas, sem fazer as unhas. Então eu vou usar essa aqui, que é um pouquinho cintilante. E esse marrom expresso, que foi o mesmo que eu usei pra pintar a sobrancelha, a gente vai passar embaixo. E também o preto, a gente vai passar embaixo. Esse aqui é um preto com um pouquinho de brilho, mas pode ser um preto opaco também, não tem problema. Aqui que eu vou fazer, eu só vou pegar uma sombra clarinha, pra dar uma cintilância. Porque nem com o côncavo a gente vai marcar, tá? Então bem pouquinho só pra... Pra... Deixar um pouquinho diferente da cor da pele. Aqui, ó. Vim até a fitinha e pronto. Tá vendo? Quase não deu diferença. Mais um pouquinho. Isso aqui é legal, porque essa paletinha mesmo, Ela tem todas as cores pra você fazer uma maquiagem dia e adaptar pra uma maquiagem noite, tá? Então é uma paletinha, assim, bem legal. Pra você aí que trabalha, mas que também gosta de sair, tá? Então, ó, passei ali e pronto. Aí eu vou pegar mais clarinha, essa aqui, e vou passar bem pouquinho abaixo da sobrancelha, só pra dar uma esfumadinha com esse pincel aqui, o da Avon, tá? Mais bem pouquinho, ó. Tiro o excesso e... Aqui, ó. Só pra mesclar com essa outra aqui e tirar qualquer marcação que possa ficar. Então, gente, eu achei que não ia fazer mais frio. Pois fez. Até a gripe eu cheguei. E gripe, assim, de ficar rouca mesmo. Aí, pra mudar esse delineado, eu vou usar um delineador novo. Esse aqui é o Jack Black da Mary Kay, delineador em gel, muito bom, super pigmentado. E o melhor. Ele já vem com o pincelzinho, assim, ó, Mary Kay, assim, ó. Tá? Porque ele tá sujinho a ponta. E vamos arrumar esse delineado. Aqui no cantinho eu limpei, porque tava acumulado um pouquinho, e daí eu dei uma limpadinha e ficou faltando. Então, vamos lá. Isso aqui, se precisar arrumar, tá? Assim, você vê que tá inteirinho, que não precisa, aí a gente vai fazer o cantinho. O cantinho vem aqui, ó. Vem até a fita. Rente a fita. A fita, pra fazer o delineado, facilita muito. Aí, pega aqui, ó, da fita, e vem pra cima. Aí, aqui a gente iguala. Ó. Esse delineador é muito bom, super pigmentado e o melhor de tudo. Quem não sabe fazer maquiagem, ó. Vira. Quem não, não sabe fazer maquiagem, facilita muito, porque a delineador já você consegue ir puxando. Vou fazer o outro lado. Coloquei uma lâmpada aqui do lado, mas não ficou muito boa. Agora, vamos lá pro final. Muita calma na hora de fazer delineador, gente. Muita calma mesmo. Deixa eu colar bem aqui, porque tá meio descolando essa ponta. Deixa eu fazer assim, melhor. Tá descolando? Vou colar de novo. Tem que ter calma, paciência, porque não é na primeira vez que vai ficar bom. Então, ó. Vem pra cá. E... E sobe. Tá vendo? Tá entendido? Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí. Esse aqui ficou um pouquinho mais grosso. Bem mais grosso. Esse é diferente. Deu errado. Limpa. Limpa. Sombra. E vamos de novo. Então não sei se deu errado. Foi até bom que deu errado o vídeo. Pra vocês verem que dá pra arrumar. De novo. Tchau. 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 Caso aquele final ali que eu desmanchei tivesse ficado borrado, era só passar um pouquinho mais de base, tá? Então, vamos pegar mais um pouquinho de bronze. É que eu tô com a luz muito em cima de mim aqui, vamos apagar pra ver. Ó, tá vendo? Já tô bem marcado. Vou passar um pouquinho de iluminador. Já coloquei, peguei, aqui. Esse é o Fenza 01. Que lindo! E agora, o negócio. O negócio é o batom vermelho. Então, vou pegar um lápis. Esse aqui é o da Outdoor Girl. Não tem cor. Ó. Essa marca aqui eu comprei no Paraguai. Devo ter pago uns 80 centavos. Vou contornar os lábios porque, nossa, o batom é vermelho. Como olho. Como olho. Como olho tá super neutro, eu poderia passar um batom pink, poderia passar um batom vermelho, um batom nude, um batom de qualquer cor, tá? Ou simplesmente um hidratante. Vou usar esse batom aqui, vermelho. Ele é da Berry Last, número 12A. Não tem marca. Só assim, ó. Berry Last. Tá vendo? Número 12A. Tá? E vou passar. Ele é cremosinho. Gente, por que que eu passei esse batom tudo borrado? E aí? É. E aí? Então a maquiagem é essa Espero que, ó Estou loira de novo, pra quem ainda não tinha me visto loira Acho que eu não fiz vídeo loira ainda, né? Não aguentei, voltei a ficar loira Então, essa é a maquiagem de hoje Então um delineador que você tá usando durante o dia A gente só deu uma modificada bem de leve Tá? Eu acho assim Eu tenho um olho muito pequenininho e gordinho O que acontece? Quando eu passo delineador, a tendência é Ele fica mais marcado e fica menor Eu puxo Ele vai dar uma alongada no olho Mas eu nunca faço até aqui no canto Por quê? Porque eu acho que ele fecha muito meu olho E também não passei lápis por dentro, ó Tá sem nada O que acontece quando eu faço delineador? Ele fica bonito Ele realça o verde do olho Tá vendo que o meu olho tá bem verde Ainda tô com a luz aqui do lado Fica bem verde Só que ele fecha o olho Então quem tem bastante pálpebra aqui É muito, muito, muito legal fazer isso Porque ele vai deixar o olho E você tem espaço entre delineador, pálpebra e sobrancelha Eu já não tenho muito Então assim, ó Quando eu olho pra cá Tá vendo? Esconde a minha pálpebra Eu só vejo o pretinho E tem gente que tem esse espaço maior Então também fica muito bom Eu não sou muito fã de delineador Mas uso de vez em quando Principalmente pra dar acabamento na maquiagem Mas quem tem esse espaço maior ali Cara, faz que vai ficar lindo Batom pink Qualquer tom de batom escuro Um burgundi E um roxo Um pink Tá usando muito agora Por causa do inverno Fica muito legal Então assim Um olho mais simples Eu poderia ter deixado sem sombra nenhuma Ou também poderia ter marcado o côncavo de marrom E tipo deixar aberto de repente o côncavo Tipo um cut crease Fica muito legal também Mas optei por um olho simples com batom vermelho Isso aqui com qualquer tom de roupa fica muito legal Se você não tem segurança pra usar batom vermelho Não use Porque acima de tudo É um batom que chama a atenção Tá? Então se você não tem segurança pra usar vermelho Não use Porque você pode passar errado Pode ficar borrado Batom vermelho Qualquer batom escuro A gente tem que ter um cuidado redobrado Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem Vai lá no blog Ver as fotos do resultado final Se você ainda não curtiu a minha página Febrandão Makeup Dá um joinha lá Pra continuar acompanhando todas as notícias Meu Instagram FernandaBrandão91 Né? Então vai lá Me segue no Instagram também E é isso aí Esse é o vídeo Espero que gostem E até o próximo vídeo Beijo Tchau